O ex-candidato à presidência, Ciro Gomes, afirmou na última quarta, dia 24, em entrevista ao jornal Jangadeiro, que o PT se tornou em uma, abre aspas, organização criminosa. Ao falar sobre a questão da segurança pública no Ceará e guerras entre facções e impenitenciárias do Estado, Ciro defendeu que há uma, abre aspas, comissão e ou conivência da polícia do PT com o atual cenário de violência. O cearense afirmou ainda que o ministro da Educação do governo Lula e ex-governador do Estado, Camilo Santana, teria feito um acordo com as facções. Segundo Ciro, o atual ministro teria dividido as cadeias da região entre grupos para diminuir a violência nos presídios e que facções rivais não dividissem o mesmo espaço. O político criticou o PT, mas defendeu que ainda respeita alguns militantes do partido. Ciro publicou o trecho de sua fala em suas redes sociais e reforçou seu posicionamento.